Tudo resolvido, já estamos bloqueados Toda raiva se resolve com um clique Sem contato pela net, o amor desiste Deixemos no passado Tudo que um dia foi bom Pra que querer se ver e conversar ao vivo Pra que gerar motivo pra se acertar Foi bom, foi sim Mas agora eu tô melhor Então me disse, não é assim que o povo diz Então me disse, não é assim que o povo diz Foi bom, foi sim Mas agora eu vou pro bar Porque coragem pra enfrentar eu nunca tive Porque coragem pra enfrentar eu nunca tive Eu hoje vou morrer Eu hoje vou morrer Ninguém aguenta gente como eu Ninguém aguenta gente como eu Ninguém aguenta gente como eu Foi bom, foi sim Foi bom, foi sim Mas agora eu tô melhor Porque coragem pra enfrentar eu nunca tive Eu hoje vou morrer Eu hoje vou morrer Ninguém aguenta gente como eu Aguenta gente como eu É hoje que o inferno fecha É hoje que o inferno fecha Pois ninguém aguenta gente como eu Aguenta gente como eu Aguenta gente como eu Aguenta gente como eu E aí